E você provavelmente já lavou suas mãos hoje, né? Mas você sabia que a higienização das mãos pode evitar uma série de doenças e infecções? Em Presidente Prudente, o maior hospital público da região realiza uma campanha de conscientização junto ao público. Desde cedo é importante saber, lavar as mãos evita um monte de coisa ruim. Pra tirar a bactéria. Tem bactéria e tem que tirar a bactéria, porque senão dá doença. O bom hábito é questão de educação. Na escola e em casa, todo mundo aprendeu muito bem a lição. Água e sabão são aliados da saúde. Tem que lavar os dedos e fazer assim. Dentro dos dedinhos, lavar a mão. Aí depois que tá limpinha, pode almoçar à vontade. É. As crianças são exemplo de que todo mundo deveria ter esse costume. Na correria do dia a dia, as mãos estão sempre em contato com o corrimão, dentro dos ônibus, com os celulares. Tudo oferece risco. Por exemplo, você vai numa repartição pública, pega uma caneta pra assinar um documento. O ideal é que você passe um álcool gel, que geralmente tá ali na própria repartição pública. Entra no ônibus, no corrimão, no pegador do ônibus. Usar o celular de alguém. Então, as bactérias, os vírus, eles estão no meio ambiente circulando. E não é só bater uma água nas mãos ou passar um sabão de qualquer jeito, que não resolve não, viu? Higienização das mãos tem forma correta de se fazer. E é o que vai mostrar pra gente a Shirley. Tem jeito certo, né? Sim, tem um jeito certo. Vamos lá então, explica pra gente. O primeiro passo é a palma das mãos, depois a gente vai pro dorso das mãos, entrelaçando os dedos, entre os dedos. Depois nós fazemos tipo uma conchinha com a mão, em movimento de vai e vem. Os polegares, a ponta dos dedos e as unhas. E por último, o punho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, lavar as mãos direitinho ajuda a evitar 50% das infecções. A gente sabe desde há muito tempo que 50% do fator transmissão é lavar as mãos. Isso tanto dentro do ambiente de saúde, como hospital, como na comunidade. A gripe tá chegando e as pessoas espirram, as pessoas coçam o nariz e isso, as mãos ficam cheias de vírus, principalmente da gripe, e a transmissão se torna muito fácil. Pra reforçar o alerta, o Hospital Regional e o Ambulatório Médico de Especialidades promovem uma campanha de orientação. Nós vamos estar orientando vocês como fazer a técnica correta pra higienizar as mãos, tá bom? Ali mesmo, usando o álcool gel, os pacientes aprendem o jeito certo de lavar as mãos. Tem que evitar a gripe, né? Evitar vários problemas de saúde, né? Isso que é importante. É importante. Eu vou na rua, eu chego, lavo as mãos. Vou ao banheiro, lavo as mãos. Tudo lavo as mãos. Com esse reforço eu já aprendi mais ainda.